Se liga que é notícia! Oi! Oi, Pluxas! Aqui é a Pluxina para mais um vídeo de item grátis aqui no canal, gente. No vídeo de hoje, vou mostrar pra vocês como pegar esse novo item de cabeça, gente. É muito fofo! É um koala! Ele senta no seu pescoço, na sua cunda, como o pessoal fala, e fica com as mãozinhas no seu olho, gente! É muito fofo! Então, vamos lá! O link do item, pra vocês acharem mais fácil, vai estar na descrição do vídeo. Eu vou mostrar pra vocês qual é o link agora. Espia só, gente! Vamos lá! Mas antes de ir lá, gente, já deixa o like de vocês e se inscreve no canal pra sempre ficar por dentro de tudo que acontece aqui no Roblox. Itens grátis, jogos divertidos. Vem pro canal, gente! Ativa o lembrete. Vamos lá, ativa o sininho. Galera, esse aqui é o novo item. É um koala. Olha que fofo, gente! Ele é mais fofo ainda quando vocês querem equipados. Olha isso! Eu vou equipar aqui. Olha! Olha como ele fica lindo, gente! A gente fica... Olha, ele fica com a mãozinha no nosso olho, gente! É muito fofinho! Eu amei esse koala, galera! Então, o nome dele é KHH, certo? É grátis, vamos obter... Gente, lembrando que ele só fica até dia 22 de setembro. Ou seja, até semana que vem, gente! Ele só é grátis por tempo limitado até semana que vem. Bom, Blox, se vocês acharam fácil de pegar, gostaram do tutorial, se inscreve no canal e ativa o sininho pra sempre ficar por dentro de todos os interesses aqui no Roblox. Beijocas da Mila! Vejo vocês no próximo vídeo! Tchau!